IMPÉRIO SERRANO Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E a menina que vem e passa Não, não é a garota de Ipanema que a Império Serrano vai apresentar na avenida Até poderia, porque o enredo vai falar da vida e obra do saudoso poeta Vinícius de Moraes O homem que apresentou Ipanema, Itapuã e a rua Nascimento Silva para o mundo Deixou o Elô Pinheiro famosa e fez grandes parceiros Vai sacudir na avenida, com certeza você vai ver a Marquês toda de pé Dos sucessos infantis, as canções apaixonadas, nada será esquecido Uma surpresa na frente do carro do Vinícius, tá? Os cupidos que vão dar as flechadas nas pessoas que estão com os corações abertos O Abrialas, que vai representar o poema Legião das Urias, fala sobre os desejos masculinos Nesta outra alegoria, mulheres seminuas serão banhadas por uma cachoeira A religiosidade de Vinícius também será retratada neste carro Filho de Xangô A família do poeta, a velha guarda e a eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro Estarão no último carro do desfile Veio ver o carro que ela vai sair, ficou encantada Gostou muito, gostou do convite e gostou de onde ela vai vir, né? A Império Serrano, que será a nona escola a desfilar no sábado de carnaval Promete transformar o samba em muita poesia E por que não? Tem clarações de amor E por que não é uma escola a desfilar no sábado?